O nome Grijó é dos topónimos de Vila Nova de Gaia, com uma origem mais evidente. Vem da palavra latina Eclesiol, que significa igrejinha, origem comum ou lugar de Lijó em Vila de Andorinho. A história desta freguesia é a história do mosteiro, que foi extinto no reinado de Dona Maria I, no século XVIII, sendo o seu património integrado no Real Convento de Mafra. O mosteiro de São Salvador de Grijó foi fundado em 922, no lugar de Morraceses, por dois clérigos, Guterre e Alcindo Soares, que adotaram a regra e o hábito do Santo Agostinho em 938. No ano de 1112, foi transferido para a localização aonde se encontra atualmente, mas a nova igreja só seria sagrada no século seguinte, em 1235, pelo Bispo do Porto, D. Pedro de Salvador. No início do século XVI, o convento encontrava-se em ruínas e, em 1535, D. João III autorizou a transferência do mosteiro para a Serra de São Nicolau, ou como é conhecida, a Serra do Pilar, em Gaia. Contudo, nem todos os clérigos concordaram com a transferência e, por isso, em 1566, o Papa Pio V separou os dois mosteiros. Depois da implantação do liberalismo, Grijó experimentou um período de autonomia concilia, preservando a sua antiquíssima imunidade jurisdicional, tal como a freguesia de Avintes experimentou. Momento que terminou em 1836, quando foi incorporada no recém-criado Conselho de Vila Nova de Gaia. Em 2013, a freguesia foi extinta com o Fusão com Sermonde, constituindo a União de Freguesias de Grijó e Sermonde. Esta fusão recuperou a ligação entre as duas localidades, que remonta à Idade Média. Terras de Gaia surpreendeu-se com a história de Grijó. Carta-lhe, espectador, o que mais gosta nesta freguesia, tenha algo para nos contar, partilhe connosco a sua história. Tchau, tchau! Obrigado.